Escola de Ensino Médio Crystal A competição O que você está fazendo? Você disse que temos que ser discretas ao conferir a competição dos jogos da amizade Quer ver o que eu tenho? Gato espião Cachorro espião Árvore Roupa de coelho Camuflagem Isso é o contrário de uma camuflagem Rápido, abaixa Temos que conseguir uma vista melhor Melhor vista impossível Você está com cheiro de baunilha Nós estamos tentando ouvir escondido Eles não podem nos escutar aqui Uh, eu tenho a coisa certa O que você está fazendo? Estamos tentando espiar eles Você sabe o que significa espiar? Significa ser discreta Significa não ser vista Significa ficar quieta Arbusto para 10 Código vermelho Eles te acharam Código vermelho Código vermelho Código vermelho Código vermelho